E aí galera, começando mais um vídeo aí pra vocês, dessa vez o NBA Ballers, quem já jogou esse jogo aí dá aquela comentada, quem não foi, se inscreve no canal, deixa ele no like, né, e compartilha ou pede com os amigos que é o mais importante, né, pra manter a parada viva, e demonstração aí como sempre, e eu creio que esse jogo vai ter que tirar musiquinha ali na hora, né, normalmente Esse tipo de jogo tem as musiquinhas, e aqui no YouTube não dá, né, então vá lá pra Mix, sei lá, que dá pra gente jogar tudo tranquilamente, sai daí relógio, tá pegando fogo, nossa, esse é antigo, hein, nem lembrava Beleza NBA Ballers No 2004 Na época, nessa época eu tive só o NBA Slit Vol. 2, né, eu lembro quando lançou o Vol. 3 eu falei, nossa, eu quero, mas é, já tava pra vender o videogame praticamente Tipo, uns dois dias antes, né, da pessoa ir lá buscar em casa, tava combinado, aí eu vi esse, o NBA Slit Vol. 3, né Depois vamos gravar ele também, ele está, é, vai ser revisado aí pelo Carlão, né Se der, né, aí nós gravamos depois também Beleza Fechou Agora pode jogar suave, né Mas não é aquela mesma coisa, né, igual jogar um Tony Hawk sem a música, né Mas fazer o que, né, YouTube, YouTube Bora lá Bora lá Ah, só um Beleza Sem problema algum Ó, o cara resolve a subir bem na hora da gravação De contagem Beleza Beleza Esse aqui é mano a mano É, mano a mano Opa Oi Bora lá E agora, tia Opa Esse tia não tá de brincadeira Nossa Vamos lá Eu dou um livre aqui Ó, vai lá, tia Opa O, o, não Tá de cilada Sai daí, ô Sai daí Aí Sai daí, tia Nossa Ciladão Vamos recuperar Toma Você vai aprender Toma Toma Ué Eu acho que eu tô entendendo Eu acho que eu tô entendendo Vamos lá Tinha que ter voltado Tinha que ter voltado Né Lá do livre E depois ter Eu acho, né Porque eu fiz E eu que levei o ponto Coideira Beleza 10x8 Pra ele Opa Vai Opa Opa Nossa Essa jogada Foi da Foi cabulosa Nossa Salve para o Silvinho Cabuloso Aí, ó Xerou Beleza Vamos já Recuperar Bagagem Ah, não Sai daí É, tem que voltar mesmo Não Falta E aí, meu Opa Pega lá Pega lá Pegou Dá um olê aqui E bora lá Mano, eu gosto muito de jogo de basquete Assim Opa Opa 8x6 Bora lá Já Desviou Toma Ué Foi falta Olha Ah, não 3 pontos Ah, tá Beleza Beleza 2x11 Ah, tá tirando Puxa Puxa Bora lá Puxa Bora lá Dá um olê Dá um olê Dá um olê E taca Ah, moleque Nossa Perdi Me perdeu não Vamos lá Não tem errada Bicho V7 V7 V8 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 Sai daí Oxe V10 19 Mano e bora lá, olha, cilada, sai daí, 20 a 21, caramba, então é isso aí galera, foi o vídeo de hoje aí do NBA Ballers, pedi feio, né, e vamos deixar para o próximo NBA aí, acho que o Feno, tem o volume 2, volume 3, o Slit, tem os basquete normais também, beleza, então é nóis, abraço!